Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. O setor de engenharia da Prefeitura de Itapes confirmou para o dia 4 de fevereiro o início do calçamento e pavimentação da Rua Carma de Sembáquer em Itapes. A pavimentação e o calçamento da rua será entre a Avenida CIS Brasil e a Escola CIEP. Conforme o Departamento de Engenharia, a pavimentação será com uso de bloqueto em uma área de mais de 2 mil metros quadrados. O pavimento será semelhante ao calçamento da Rua Coronel Vasconcelos e da Avenida Dom Vicente Scherer. A empresa responsável será a alfra construtor e pavimentadora Shangri-La. Serão instaladas 4 unidades de placas de sinalização com a recuperação de 5 unidades de boca de lobo. O valor do contrato é de 202 mil 557 reais e 58 centavos. Verba repassada pelo Ministério das Cidades.